Abertura 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 Adopt. Jon Kabila Bom dia, hoje é o Brasil CUP de junta de futebol. O 2-1 é o Brasil. Hoje é o que foi o Brasil. O Brasil CUP de futebol, o time de futebol. O Brasil CUP de futebol, os players são botebol. Os jogadores são botebol. Os jogadores são botebol. Os jogadores são botebol. O que é a fã? Parou que não virou o brazão. sitten preso o gol. O que é o gol? A melhorar o gol. O que é um jogo que se transforma o gol. Mas a linha de contato, é o gol. Se o gol é seuogo final, a gol, deixa de ver com a tela. Aliás, ele vai para o gol. A torre a gol. O gol! Goal! Primeir-poработa logo! Defender no nóis galera de chươngpe o que estava passando mas, foi certinho decidido termenado. Às vezes, teteu no lernte própria. É incrível que acem serível, hipnota estáastern. Ah, não é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O O tabo boleiro E aí 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 . 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 Colar o golfe. Mas isso é o que ele está. Vai no ar. Abre o golfe. E vai no ar. O que é isso? Foi bom. E aí . . O que é isso? Obrigado. mas aqui é para cá A gente vai ficar aqui e vai ficar mais mas essa é a minha parte de cima A gente vai ficar aqui e vai ficar aqui e vai ficar a gente vai ficar a gente vai ficar por aqui a gente vai ficar Vamos lá! E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? . 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? É um bom ponto. Querido! A goia de ansel. O que é um aqui? Um prazer. Siga. Láerim. Bom dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Obrigado. O que é isso? . 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